Agora a gente chama atenção para essa questão da água há décadas, não é? Há 31 anos foi criado justamente o Dia Internacional da Água pela ONU. O que mudou de lá para cá? Na prática, muito pouca coisa. Óbvio, o nível de consciência global aumentou, o nível de discussão sobre o tema aumentou, o número de normas internacionais aumentou. O problema é que nós continuamos tendo um sistema socioeconômico dominante que aliena totalmente a ação democrática ou a participação das populações na tomada de decisões e na gestão dessas decisões. Enquanto você tem 10% dos recursos ou da água sendo consumida pelos seres humanos ou pelas populações urbanas, você tem 70% da água pelo setor agrícola, você tem o resto pelo setor industrial. A campanha agora, a campanha global para a água fala que todos nós somos beija-flores... É, vou aproveitar esse gancho aqui para mostrar. É a campanha da ONU desse ano que definiu como tema Acelerando o Mudança, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Usando para isso a fábula do beija-flor, que apaga o incêndio carregando gotas de água em seu bico. Está mostrando ali, então a ONU diz, cada atitude sua, não importa qual pequena seja, ajudará a solucionar a crise global da água. Aí nesse sentido a gente pergunta o que cada cidadão pode fazer. Anteriormente vocês deram no bloco anterior, mostrando a diferença que há aí no consumo pelo cidadão ou então pela indústria do agro, ou pelas indústrias todas. Então, o que a iniciativa privada poderia fazer nesse sentido? É, quando ele usou o termo consciência, eu diria mais sensibilização. E sensibilizar que os recursos são finitos. Nós não... No tempo que eu ia para o colégio, a água era um recurso natural que podia ser recriado. Lembra? Renovável. Lembra, olha aí, mas... Renovável. Não é um recurso natural renovável. Você tem que saber administrar esse recurso. E isso é uma questão de sensibilização. Essa sensibilização do poder que está gestando os futuros projetos, esse setor precisa estar sensibilizado. Porque vai acabar inclusive para ele, não é? Para todos. Não adianta ter dinheiro no bolso, gente. Quando nós tínhamos 100% das terras naturais, foi se buscando transformar, transformar para ir tendo melhor qualidade de vida. E fomos tendo, paulatinamente, transformava a terra natural, melhorava a qualidade de vida. Só que nós chegamos no ponto em 2000, na mudança do século XX para o XXI, já não havia mais a conectividade entre transformação de terras naturais com a melhoria de qualidade de vida. E desde então nós estamos decrescendo, contaminando a qualidade de vida.